O Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento sobre a liberação ou não de missas, cultos e outras atividades religiosas, coletivas, presenciais, no pior momento da pandemia. O único a votar hoje foi o relator do caso, o ministro Gilmar Mendes. Na abertura da sessão, o advogado-geral da União, o ministro André Mendonça, contestou o decreto paulista que proíbe eventos religiosos presenciais. Os governadores fecharam os sindicatos para suas reuniões, fecharam as associações, fecharam-se partidos políticos. E os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Na mesma linha, o procurador-geral da República, Augusto Aras, comparou os papéis de ciência e religião no trabalho de combate à pandemia. E ter presente que o Estado é laico, mas as pessoas não são. Pelo contrário, as pessoas têm o direito de professar sua fé. A ciência salva vidas, a fé também. Já o procurador de São Paulo, Rodrigo Menicucci, afastou o argumento negando qualquer ataque à liberdade de crença prevista na Constituição. A vida é pressuposta para exercício de todo e qualquer direito fundamental. Sem vida, não há liberdade religiosa. Sem vida, não há direito a ser assegurado. Por outro lado, é preciso ponderar que as restrições constantes do decreto não impedem a liberdade religiosa. É plenamente possível a realização de cultos por meio de rádio, de televisão e de internet. Primeiro a votar, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, criticou o pedido da Procuradoria-Geral da República para que o processo fosse entregue ao ministro Cássio Nunes Marques, o que na prática poderia suspender a análise do caso em plenário. Não posso deixar de observar, senhor presidente, que a postura cambiante do parquê, de hora requerer tutela de urgência a este relator, hora suscitare sua indevida distribuição, parece flertar, no mínimo, com o exercício de uma deslealdade processual. E todos nós sabemos que, eticamente, não é possível ficar escolhendo relator. O relator também afirmou que a proibição das atividades religiosas coletivas por tempo determinado, com a finalidade de combater a propagação da Covid-19, não fere o direito à liberdade de crença e defendeu a constitucionalidade dos decretos municipais e estaduais. A União talvez tenha alguma coisa como 50 hospitais, o mais está com os estados e municípios. Foi dentro desta lógica, que não foi totalmente explicitada, e claro, dentro dos marcos do federalismo cooperativo, que o tribunal ouve por bem dizer que cabia aos estados e municípios fixar regras para evitar a contaminação. O julgamento será retomado amanhã com o voto do ministro Nunes Marques, que na semana passada autorizou, por meio de uma liminar, a realização de cerimônias religiosas presenciais no Brasil, que dois dias depois foi derrubada no estado de São Paulo pelo ministro Gilmar Mendes. O julgamento será retomado amanhã com o voto do ministro Gilmar Mendes.